E dois homens morreram em uma troca de tiros com a polícia militar na tarde de hoje no Jardim Sabará, Zona Oeste de Londrina. O Edson Neves tem mais informações. O Edson, aí é Jardim Sabará ou é Cambé? O Cid, aqui é na verdade a cidade de Cambé, viu? É que quando você pesquisa o endereço na internet acaba caindo como Sabara 1. Mas aqui os moradores tratam como Jardim Riviera, na cidade de Cambé. Nós estamos na rua Domingos Jorge Velho, onde dois homens morreram em confronto com a Choque. A gente percebe nas imagens do repórter cinematográfico Roberto Pérez a movimentação dos policiais da Choque. A polícia civil está aqui também e também policiais do serviço reservado, além de policiais militares aqui da cidade de Cambé. Os socorristas do SEAT e os médicos do SAMU já vieram aqui para o local apenas para testar o óbito desses dois homens, viu Cid? Agora resta a chegada do Instituto Médico Legal e também do Instituto de Criminalística. Porque existem informações aqui confirmadas pelo Tenente Bernard da Choque, Cid, que haveriam drogas no local. Então também é necessário a chegada do Instituto de Criminalística para trazer mais informações a respeito desse confronto. Mas confirmada a morte de dois homens, eles que estariam dentro de um barracão aqui na rua Domingos Jorge Velho. Cid.